Vou explicar, ó galerinha, é 243, não é 729, Alzheimer Por que o aluno perguntou, ó, por que que tem linha que não se repete, tem linha que se repete É, dependendo do número de termos, quando for para o ímpar, vai ter mais ou menos números complementares Beleza? Pensa nisso